A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é desta pedra indiferente e fria Que fere, maltrata e mata Que é feito o teu cruel coração E é desta pedra indiferente e fria Que fere, maltrata e mata Que é feito o teu cruel coração A CIDADE NO BRASIL E é desta pedra indiferente e fria Que fere, maltrata e mata Que é feito o teu cruel coração E é desta pedra indiferente e fria Que fere, maltrata e mata Que é feito o teu cruel coração